Por exemplo, um dos culpados da derrota, agora, vamos lá ver isto, José. José Carlos Soares, és um dos responsáveis por que fizeste. Sim, ao contrário da minha previsão de trajeiro, que é uma coisa meiramente adepto. Não, não bata as palmas, não bata as palmas que eu não estou a brincar. Eu vou-te já dizer, e está aqui escrito na nossa... Eu sou uma alminha negra. José, não tem graça, não tem graça, porque o Benfica perdeu e tu és um dos... Porquê? Ora, porquê? Não, mas dá-me um minuto. Está a contar. Pronto. Basta as pessoas irem aqui aos teus postos da Rádio Nacional de Esporte e ver uma mensagem tua maravilhosa que eu até partilhei com o pessoal a dizer, ah, e o Pinto da Costa vem dizer que o Benfica é inimigo e o Benfica não tem... Pois é, naquela coisa superior, o Benfica não tem inimigos, o Benfica tem aniversários e não sei o que mais. Agora aprendo uma coisa. O Danilo Porto, com o Benfica, o Benfica Porto foi lançado pelo Pinto da Costa e quando ele vem dizer que o Benfica é o inimigo, é para avaliar, é para criar aquela ânsia do jogo do ano. E vêm nós, benficistas armados em Santos e que somos uma maravilha e moralmente muito superiores... E se amas o Benfica à pita, em vez de se achas que o Benfica é uma merda à pita... Ah, José, deixa eu ver, não nos cabe a tua responsabilidade. Tu andaste, fizeste aqui um blog de uma intervenção de 10 minutos a dizer que o Pinto da Costa era não sei o que e que não havia inimigos e não sei o que mais e que nós somos moralmente muito superiores ao Porto. A verdade é que o Pinto da Costa... Para aí, deixa-me acabar a frase, senão eu consigo. A verdade é que o Pinto da Costa lançou o jogo e ele anda aqui há muitos anos, ele tem 82, 83 anos e é o presidente há mais anos em exercício. Penso que no mundo... E, portanto, ele sabe um bocadinho do que faz. Goste ou não goste do senhor, portanto, não... Esta coisa é que é verdade. Então ele veio e disse que o Benfica era inimigo. Era a primeira mensagem interna para o balneário. Eles quando vêm jogar à lua, não vêm brincar, vêm... É o jogo, rapaz, querem ganhar-nos e ponto, e acabou. E ainda eu to lhe a vi na televisão, penso que é na CNN, acho que é na CNN, o David Luiz, que foi... O David Luiz... Como é que se chama o nosso Defesa Esquerda? Não. O nosso Defesa Esquerda, não. O adaptado... Não, o Léo. Estavas a falar do Léo. O David Luiz era central. O David Luiz era central. Não estou a falar do brasileiro. Não estou a falar do brasileiro. Estou a falar... Eduardo Luiz, se não é Eduardo Luiz... Como é que se fala para o Defesa Esquerda do Benfica, que tem um programa na CNN... Ah, o Diogo Luiz. E esse mesmo, o Diogo Luiz. Era lateral-direito. Era direita ou era esquerda? Direita. Ia jurar que era esquerda. Se calhar sou eu que já estou com os copos. Pronto. Mas não faz mal. O Diogo Luiz dizer... Dizer de uma forma aberta que o jogo contra o Porto... E ele foi jogador do Benfica. Portanto, isto interessa-me mais do que ele foi jogador do Benfica. E ele dizia... O jogo contra o Porto é um jogo como outro qualquer. Dizia-me ele. Dizia ele a todos os portugueses que estavam a ouvir... O jogo contra o Porto é um jogo como outro jogo qualquer. E os jogadores do Porto não pensam assim. Não pensam assim. O jogo contra o Benfica é para ganhar e ponto final. E por isso é que o Pinto da Costa veio com a história do inimigo. E há aqui benficistas como José Carlos Soares que vão nesta lenga-lenga e vão dizer com esta superioridade moral... Ah, isto é um jogo como os outros e não há inimigos, há adversários. E é um dos responsáveis por este espírito que foi criado. Provavelmente o principal responsável pela notoriedade que os José Carlos Soares têm. E portanto eu imputo parte da derrota aos José Carlos Soares. Portanto eu acho que vou cometer a Araquiri. Basicamente. Eu fico satisfeito porque ficam os dois com parte da derrota de 50% atribuída a cada um. E eu fico fora disso quase a com que fiquei. É que vocês esquecem-se de uma coisa. Eu tenho os arquivos todos daquilo que foi dito acerca dos inimigos, dos inimigos, dos inimigos e de nós sermos diferentes ou não. E vamos perceber efetivamente quem é que deu também ênfase a esse discurso. Porque hoje... Eu tenho os arquivos. Não, não, não. Vocês estão todos a passar o pano. Foi levado por si. Não, 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 caro amigo. Se o doutor está registrado... Está registrado. José Carlos, foi levado por ti, desculpa. Tu conseguiste com esse mal, te fazes propostos individuais sobre esse assunto. E o José Marandas Neves foi atrás de ti. E talvez eu um bocadinho, mas faz os maneiros que ele... O meu amigo não vai levar a mal, mas eu já não tenho idade para fazer caminhos de atraceiros. Eu faço o meu próprio caminho. Exatamente, exatamente. Exatamente. E no fim, é um caminho feito com força e vigor, digo eu. Adoro estas entremeadas. Benfica e Inter. Pois segundo Bruno Costa Carvalho. Benfica e Inter. O Benfica vai ganhar. O Benfica vai estar muito provavelmente também na final das Champions. meu caro José Marandas Neves, o nosso guru, o nosso marreta, o nosso marreta de superior intelecto, já disse... Portanto, eu acho que o que é que tu achas do Inter nem sequer aparecer, de falta de compreensão, porque Bruno Costa Carvalho já disse, o Benfica vai ganhar. Portanto, é assunto conversado, não é, José? Eu recordo só que não é só o Inter que está eliminado, o Nápoles também. O Nápoles ou o AC Milan? O nosso professor, não, 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 o Bruno disse que o Nápoles também era eliminado. Calma. Diz que nós íamos jogar amanhã final, a previsão foi mais tensa, meu caro José. A previsão não foi só em relação ao Inter. Temos aqui o nosso... Opa! Nem mais! Atenção, José, ouve o que o José Marandas deve estar a dizer. A minha previsão é que íamos jogar duas vezes a Milão. Meu caro amigo, este livro aqui, em vez de ser Nostradamus, as profecias completas para o futuro, é Bruno Costa Carvalho. Portanto, já vai. Olha, não estejas a banquear a tua culpa. Não, 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 mas eu... Admito que eu disse isso, não disse que íamos duas vezes a Milão, foi o que eu disse. É verdade, é verdade. Eu disse que, exatamente, eu disse que íamos duas vezes a Milão. Eu até brinquei com a situação, dizendo que ia tirar férias e esperar lá, entre o jogo dos quartos de final para o jogo da meia-final. Mas, entretanto, o Milão foi ganhar 4-0 a Nápoles no campeonato. O Porto também vai ganhar ao Benfica 2-1. Eles estão-se a preparar, como o Benfica se estava a preparar para o Inter, segundo tu disseste, provavelmente. Se calhar também o Nápoles está-se a preparar para as Champions, nunca se sabe. Só tinha a pedir um favor, José Carlos, que não faças nenhum podcast entre aqui e o jogo, a dizer que o Inter são nossos amigos e que não são nossos inimigos, porque nós queremos a ganhar um jogo com o Inter, sejam inimigos ou amigos, tanto faz, nós queremos a ganhar um jogo com o Inter, por favor, peixe-te que não faça um especial. Certo, não, não o farei e espero também não ver nenhum post a dizer, tive um, I have a dream, qual Martin Luther King dos pobres dizinhos, I have a dream, o Benfica vai ganhar 3-0, porque a coisa correu mal. E pronto, e venho para aqui a ouvir estas coisas, avulsas, estas acusações desse senhor de óculos, que parece o Harry Potter da Foz. Meus artigos.